Enchentes deixaram pelo menos 400 pessoas mortas na República Democrática do Congo. As inundações começaram na última quinta-feira. Dois larregos no leste do país foram devastados após fortes chuvas causarem deslizamentos de terra e o transbordamento de rios. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as tragédias são consequências de mudanças climáticas constantes. Essas enchentes estão entre os desastres naturais mais letais da história do país.